Fala aí meu garoto, como é que você está? Hoje é dia de maldade novamente. Nós vamos aplicar uma escala aqui na sua horizontal. Gostaria que você prestasse bem atenção. Jorge, o facão. Aqui vai ser dessa forma. Certo? 8, 5, 7 e 8. Ficando. Certo? Próximo movimento, 10, 7, 8 e 10. Ficando esses dois fragmentos. Certo? O próximo fragmento será na corda número 2. Tudo será na corda 2. Tranquilo? Aqui, 12, 8, 10 e 12. Ficando. Tranquilo? A próxima ideia será 13, 12 e 10. Porém, nesse fragmento. 13, 10, 12, 13, 12, 10. Certo? O próximo será 15, 12, 13, 15. O próximo será 17, 13, 15, 17. O próximo será 19, 15, 17, 19. E o próximo será 20, 17, 19, 20. Ficando lá mais uma vez. Aqui você pode trabalhar nessa velocidade. Você pode fazer também de forma descendente. Ficando lá mais uma vez. Ficando lá, mec. Luxem Interesse. Cola. Ra! Fa! Réal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.